Por acaso você está precisando fazer um PROC V, ou seja, um PROC X duplo ou triplo, fazer ele buscar os dois resultados e trazer um valor? Quer aprender como fazer isso? Vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Vipro. Eu sou Thiago Terco, seu professor de Excel e se liga no que você vai aprender na aula de hoje. Você vai marcar o nome, a filial aqui, conseguir trazer o resultado conforme esses dois valores buscados aqui. Quer aprender como fazer isso? Então fica nesse vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no nosso canal e bora conferir! Bom pessoal, aqui estamos na nossa planilha sem nenhuma fórmula. A única coisa que já está inserida é a validação de dados. Se você quer aprender como aplicar ela, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe envia uma aula para você. Combinado? Bom, a função que nós vamos utilizar se chama PROC X. É uma evolução do PROC V. Se você não conhece ela ainda, vale a pena conferir, porque olha, ela facilita muito a vida de quem usa o Excel. O problema tradicional é o seguinte, você vai pesquisar pelo nome, por exemplo, aí você vai pesquisar pelo nome nessa coluna, beleza, e você vai trazer o número da nota fiscal, certo? Certo. Só que o nosso problema é que nós temos Ana repetida algumas vezes, na verdade duas vezes, né, nessa tabela. Aqui ela está na filial A e filial B, né, talvez você quer a nota fiscal da Ana da filial B, que é essa daqui de baixo, né, em vez da A. Então você precisa inserir um novo argumento aqui na sua busca, que é a filial, tá? Existem várias formas de fazer isso. A que eu vou ensinar hoje para vocês é o seguinte. Primeiro, apaga a fórmula, vamos iniciar do zero. Igual, PROC X, abre o parêntese, em vez de você clicar no nome ou na filial, esquece isso, apaga. O que você vai pesquisar é o numeral 1. Parece não fazer sentido, mas faz muito para a função. Confia no professor aqui que vai funcionar. Ponto e vírgula. Agora, no pesquisa matriz, que está o segredo, tá? Porque nesse nosso exemplo, nós vamos usar duas variantes, nome e filial. Mas pode ser 3, 4, não importa a quantidade. E olha o quão é simples. Primeiro, eu vou abrir um parêntese. Eu vou pegar a coluna do nome, beleza? Apertar igual e clicar no nome, tá? Fecha o parêntese. Sinal de multiplicação. Abra o parêntese e eu vou fazer de novo, só que agora com a filial, porque é a minha outra variante. Igual essa daqui. Se eu tivesse um terceiro, quarto, quinto, bastava eu apertar a ponta e vírgula, ó, ponta e vírgula não, asterisco para multiplicar, e eu vou pegando outro intervalo, aperto igual, outra célula, e eu vou construindo, construindo, construindo. No nosso caso, a gente não tem, eu vou encerrar aqui. Para finalizar a função, aperta a ponta e vírgula, pega a nossa matriz de retorno, que é a coluna de retorno, de resultado final, e um bônus aqui dessa função, ó. Ela tem um campo que chama se não encontrada, tá? O se não encontrada, eu vou abrir aspas, eu vou escrever não, não encontrado, ou não existe, não há, alguma coisa de sentido. Fechei aqui, fechei parênteses, e tá finalizado. E olha que interessante, ó, Ana, filial A, é exatamente essa nota. Se eu for pegar a filial B, que é a nota que começa com W, I, D, Z, ó, filial B, ela foi e carregou agora. Se eu escolher filial C, ela não existe para Ana, tá vendo? Não encontrado. Então, agora, a gente consegue fazer, né, esse tipo de buscas aqui. Explicando um pouco esse raciocínio, eu vou fazer um exemplo aqui com a filial, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó, só esse intervalo, tá, ó, só o intervalo da filial, tá? E veja, aqui tá marcado filial B, tá vendo? Vou apertar aqui, vou dar igual, vou colar a fórmula, tá, ó, essa fórmula vai checar nessa lista onde tem filial B, tá vendo, ó, vou dar um Enter, e olha que interessante, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, essa fórmula trouxe isso. Se eu for pegar a outra agora, a do nome, agora vou pegar a do nome, tá, ó, e vou colocar aqui do lado, ó, aqui é a do nome, e fazer a mesma coisa, ó, onde tem Bruno aqui do lado, ó, ó, falso, verdadeiro, tá vendo, ó, ele vai trazer o resultado onde as duas colunas forem verdadeiro, verdadeiro, tá, é isso que a função está fazendo. Tiago, ainda não entendi o porquê. Vamos lá. Lembra que lá no início a pesquisa de valor é 1? Não é isso? Isso. Qual o cálculo que a gente está fazendo entre essas duas colunas? A gente está pegando essa coluna aí multiplicando pela outra coluna. Beleza? Beleza. O que que é... Mas, peraí, Tiago, você está multiplicando o texto verdadeiro e falso. Na verdade, para a informática, a computação, verdadeiro é igual a 1 e falso é igual a 0, meu amigo. O que que isso quer dizer, cara? Quer dizer que quando eu aperto igual, pego este vezes este, ele vai dar 0. E se eu puxar essa fórmula para baixo, olha que massa a matemática, a magia funcionando. Olha só, verdadeiro e verdadeiro, então ele vai dar 1, ele vai trazer o resultado dessa nossa nota fiscal. Está vendo? Então, funciona como efeito de mágica. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Agora, se você quer aprender como aplicar aquele efeito verdinho, né, no início da aula, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário uma aula ensinando como eu apliquei essa formatação condicional nessa tabela. Então, vai no primeiro comentário fixado. Se você não encontrar, manda um comentário aqui no vídeo que a nossa equipe manda para você. Também quero fazer um convite para você conhecer os cursos, as ferramentas, as planilhas prontas da Academia Bipro. O link está aqui no primeiro comentário. Clica lá, vai conferir. Eu fico por aqui. Até o próximo aula. Um abraço e valeu!